Olá, seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia, que Deus possa te abençoar ricamente nesse dia e que você possa receber uma porção da Palavra de Deus que vem do céu para o teu coração. Quero deixar para a nossa meditação no dia de hoje, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1 e o versículo 2. Um texto que todos nós conhecemos, bem conhecido dos cristãos, falado em todas as igrejas, mas eu quero nos lembrar de algumas coisas importantes nesse texto. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esse é o desejo do coração de Deus para todos nós. Uma vida diferente. Uma vida transformada. E essa vida só o Evangelho pode nos proporcionar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para aqueles que encontraram com Cristo, aqueles que de fato tiveram uma justificação em Cristo, a redenção, experimentaram o poder de Deus, a nova vida de Deus. Para esses, existe uma total condição para viver uma vida diferente, para deixar para trás todo o velho hábito, todos os velhos valores, e viver uma vida que agrada ao coração de Deus. E aí ele nos ensina como vamos fazer isso. Ele diz para nós, cada um de nós, ofereçam-se em sacrifício vivo a Deus. A vida cristã é uma entrega. A vida cristã é uma vida onde você se anula para que Cristo viva em você. Não há cristianismo sem entrega. Não há cristianismo sem esse sacrifício vivo que é a nossa própria existência. É claro que o maior sacrifício já foi feito, foi Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos mais sacrificar para adquirir de Deus alguma coisa. Nós não temos que sacrificar para ter a salvação. Não, não é isso. O sacrifício de Jesus é maior do que qualquer sacrifício, de qualquer animal, de qualquer sangue derramado. É suficiente. O que Paulo está nos ensinando aqui é uma vida de entrega. É uma vida da prática da nossa fé. Uma vez que cremos em Jesus e cremos o que Ele fez por nós. Então agora a minha vida é condizente com aquilo que eu creio. Eu me entrego a Ele. Eu me ofereço a Ele. Eu me dou a Ele completamente. Eu entrego todo o meu ser como sacrifício a Deus. É um culto a Deus. A minha vida tem que ser um culto a Ele. Não apenas um ritual. Não apenas uma liturgia em uma reunião. Mas é uma vida ou um culto, uma liturgia acompanhada de verdades do coração. Essa entrega é isso. Esse sacrifício é isso. É quando o meu coração, quando a minha intenção, quando a minha motivação, quando o meu amor está nele, então eu entrego a Ele as minhas mãos levantadas com o coração rendido. Eu entrego a Ele canções de exaltação com o coração que reconhece quem Ele é. Eu entrego a Ele o meu serviço com o coração rendido como um servo. É diferente quando nós entregamos a Deus tudo. E é isso que Paulo está nos ensinando. Não está falando de um ritual. Não está falando de um derramar de sangue. Está falando de uma vida que cultua a Deus. De uma vida que anda segundo os valores de Deus. Isso é acompanhado de um coração sincero e quebrantado. É muito mais do que uma religião. É muito mais do que seguir somente regras. É a essência do nosso coração rendida a Deus. E aí Ele nos fala outra verdade. Ele nos diz para não nos amoldar aos padrões deste mundo. Não nos curvar de acordo com aquilo que o mundo vive. E sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso vai muito além de decorarmos versículos bíblicos. Isso vai muito além de mudarmos a nossa maneira de falar. Isso vai muito além de termos em nós alguns pensamentos cristãos. Isso fala de um coração completamente entregue a Deus. Isso fala de verdades do coração. Isso fala de verdades que brotam de dentro de nós. De uma paixão, de um desejo, de uma rendição completa. A ponto de Deus ser para nós o nosso maior amor. O nosso maior desejo. O nosso maior alvo. E isso brota de dentro. Isso influencia a minha forma de pensar. Isso influencia a minha forma de enxergar a vida. Isso influencia a minha forma de falar, de agir e de ser. Não é apenas uma encenação. É uma verdade. O cristianismo é isso. Quando Paulo nos convida a entregar a nossa vida como sacrifício vivo. E não nos conformar com o mundo. E sermos transformados pela renovação da mente. Ele está falando essa verdade. Algo que vai além da nossa mente humana. Vai lá no nosso coração. Nosso mais profundo. Nos levando a um grande confronto. Entre as verdades do mundo. Nós aprendemos durante todo o nosso tempo de vida. Com as verdades bíblicas. Tiago nos diz assim. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que largar o mundo. Deixar o mundo para trás. Parar de pensar como o mundo. Deixarmos de ser amigos do mundo. João também disse isso. Ele disse para a gente não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque tudo que há no mundo vai passar. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos esse mundo. Porque o mundo tem a cobiça da carne. O mundo tem a vaidade da vida. E tudo isso vai passar. Nós não podemos amar o mundo. Temos que distanciar cada vez mais do mundo. Porém, quando fala sobre deixar o mundo e não amar o mundo, não está dizendo para a gente não amar as pessoas que estão no mundo. Não está dizendo para a gente não relacionar com as pessoas que estão no mundo. Está dizendo para nós de princípios e valores que regem a vida. Os princípios e valores que regem a vida desse mundo são princípios e valores contaminados completamente pela ação satânica após a queda do homem no Éden. Satanás tem influenciado toda a história humana. Satanás tem usado de todos os meios de influência que ele tem nas mãos. Quer seja a mídia, quer seja a moda, quer seja tantas outras coisas. Pessoas que ele levanta como um ícone em cada geração para influenciar as músicas, os filmes e tantas outras coisas. Comportamentos de pessoas que nós admiramos na mídia. Tudo isso vai sendo usado para influenciar nossa forma de enxergar a vida, nossa forma de viver. Por isso, nós precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa. Porque quando nós começamos a andar segundo Deus, a nossa vida vai bater de frente com a cultura que nós estamos. Com a cultura contaminada pelo sistema satânico que governa. E nós temos que nos posicionar. E uma vez que a gente se posiciona, se posicione, se prepare para ser perseguido. A Bíblia nos ensina que todos aqueles que querem viver piedosamente seguindo a Cristo, eles vão ser perseguidos. Esse é o grande detalhe. Quando você não quer viver segundo o mundo, quer viver segundo Deus, você vai enfrentar a perseguição. E aí, está preparado para viver a nova vida de Deus? Está preparado para enfrentar qualquer coisa por causa de Deus? Por isso que eu digo, não é só renovar a mente. Não é só colocar versículos na mente. É preciso ter uma verdade no coração. É preciso amar a Deus profundamente. Porque só assim nós vamos aguentar as pressões da vida. Nós vamos aguentar as perseguições da vida. Só assim nós vamos aguentar as pressões que vêm contra a nossa fé. Porque não é só pensamento. É verdade interna. No nosso coração é fé. É alicerce. É princípio. Que gera toda uma cosmovisão bíblica e não mundana. Para que eu e você possamos resistir. E a promessa é que nós vamos viver a vida de Deus. Que é boa, agradável e perfeita. E essa vida não se limita somente a essa terra. Mas a uma vida vindoura nos esperando. Portanto, se fortaleça. Fique firme no Senhor. Que Deus pode te dar muita graça. Para renovar cada dia mais a sua vida em Cristo Jesus. Se você gostou da mensagem de hoje. Se você foi edificado, foi abençoado. Nos envia um e-mail. Conta a sua experiência. Fala o que Deus fez por você. E lembre-se também que você pode assistir esse programa. No nosso canal do Youtube. Na Rede Super. Então você pode também compartilhar para as pessoas. No nosso Instagram. Café e Bíblia Oficial. Convidar seus amigos, seus parentes para curtir a nossa página. E nos seguir. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.